Eu sei que determinada rua que eu já passei não tornará a ouvir o som dos meus passos. Tem uma revista que eu guardo há muitos anos e que nunca mais eu vou abrir. Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte surda caminha ao meu lado e eu não sei em que esquina ela vai me beijar. Com que rosto ela virá? Será que ela vai deixar eu acabar o que eu tenho que fazer? Ou será que ela vai me pegar no meio do copo de uísque? Na música que eu deixei pra compor amanhã? Será que ela vai esperar eu apagar o cigarro no cinzeiro? Virá antes de eu encontrar a mulher, a mulher que me foi destinada e que está em algum lugar me esperando, embora eu ainda não a conheça? Vou te encontrar Vestida de cetim Pois em qualquer lugar Esperas só por mim E no teu beijo Provar o gosto estranho Que eu quero e não desejo Mas tenho que encontrar Vem, mas demore a chegar Eu te detesto e amo morte Morte, morte, morte Que talvez seja o segredo desta vida Morte, morte, morte Que talvez seja o segredo desta vida Qual será a forma da minha morte? Uma das tantas coisas que eu não escolhi na vida Existem tantas Um acidente de carro O coração que se recusa a bater no próximo minuto A anestesia mal aplicada A vida mal vivida A ferida mal curada A dor já envelhecida O câncer já espalhado E ainda escondido Ou até quem sabe O escorregão idiota Num dia de sol A cabeça no meio fio Oh morte Tu que és tão forte Que matas o gato O rato E o homem Vista-se quanto a mais bela roupa Quando vieres me buscar Que meu corpo seja cremado E que minhas cinzas alimentem a erva E que a erva Alimente outro homem como eu Porque eu continuarei neste homem Dos meus filhos Na palavra rude Que eu disse para alguém que eu não gostava E até no uísque Que eu não terminei de beber Aquela noite Vou te encontrar Vestida de cetim Pois em qualquer lugar Esperas só por mim E no teu beijo Provar o gosto estranho Que eu quero e não desejo Mas tenho que encontrar Vem Mas demore a chegar Eu te detesto E amo morte 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 Que talvez Seja o segredo Desta vida Morte 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 Que talvez Seja o segredo Desta vida Desta vida Desta vida Desta vida